olá pessoal bom dia estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como os periquita australiana eles gostam de pão né dormido de outro dia né a forma que vocês coloca para ele você dá uma olhadinha no pão e coloca para eles eles caem em cima olha só é isso aí pessoal desde já se você gostou deixe seu like aí viu se inscreve no canal você que não é inscrito esses periquita aí esse do meio aí já é dos novinhos já que eu filmei para vocês um dia desse oi 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 O que é isso?